O Ministério da Saúde prorrogou o prazo, eu acho que pode voltar, eu acho que pode voltar, mas vamos com calma, muita calma nessa hora. Prorrogou o prazo de vacinação contra a gripe, agora todos os grupos prioritários podem ser imunizados até o dia 30 deste mês. Antônio Carlos Silva tem as informações, vamos ver. Só de máscara a população pode entrar no posto de saúde, além de higienizar as mãos com álcool 70% e ter a temperatura corporal verificada. Depois dessas medidas preventivas contra o coronavírus, a pessoa é vacinada contra a gripe. Você contribuir, a vacina realmente não combate o coronavírus, mas tudo indica que ela reforça o organismo, e acho que é simplesmente o meu papel de cidadão fazer isso. Receba a vacinação. Mas todos os grupos prioritários que já estiveram aí na primeira, na segunda e agora na terceira fase, podem estar procurando nas unidades de saúde para receber a vacinação aí. Com a prorrogação da imunização contra a gripe, todos os grupos prioritários poderão ser imunizados até o dia 30. A gente não tem como dizer isso assim com certeza, porque nós seguimos as determinações do Ministério. Estamos no aguardo, né? Se o Ministério abrir para todos ou prorrogar novamente, então a gente fica sem saber exatamente qual vai ser a posição do Ministério. Mas assim que o Ministério direcionar uma nova posição aí, a gente vai estar realizando no município de Cuiabá. As pessoas dos grupos prioritários só vão receber a dose da vacina contra a gripe se comprovarem que pertencem a estes grupos prioritários. Nós ainda estamos vacinando aquela população que foi da primeira etapa, da segunda etapa e agora na terceira. A diferença é que quem era da terceira etapa, as pessoas que vinham procurar a vacina da terceira etapa, os professores, e as pessoas acima de 55 anos, menores de 60 anos, eles podem estar vindo, foi prorrogado, pode vir até o dia 30 de junho. Nos 100 postos de imunização de Cuiabá estão disponíveis 108 mil doses da vacina contra a gripe. Em Varzagrande, há 20 locais de vacinação com 30 mil doses. Assim como na capital, na cidade industrial, apenas dois grupos prioritários cumpriram a meta. Nós tivemos alguns grupos que nós não conseguimos ainda atingir a nossa meta que o Ministério da Saúde pede. Os únicos grupos que nós conseguimos foi de idosos e profissionais de saúde. Então nós temos ainda outros grupos que precisam atingir a meta do Ministério, por isso foi prorrogado. Então aqui no município, como em outros lugares do Brasil, a gente não conseguiu atingir a meta ainda desse público total que o Ministério da Saúde pede. Então aqui no município, como em outros lugares do Brasil, a gente não conseguiu atingir a meta do Brasil.